Música Uma lei sancionada pela Assembleia Legislativa da Paraíba instituiu a política de armazenamento e aproveitamento da água da chuva Para isso, casas e prédios devem ser dotados de reservatórios Este lava jato de João Pessoa conta com um sistema de captação de água da chuva Aqui, a água que deixa os veículos limpinhos não é desperdiçada não Ela escoa para as caixas de tratamento Toda chuva que cai nesse telhado, ela vai para um reservatório que tem em torno de 50 mil litros d'água E com falta de chuva tem o poço Que nesse reservatório tem um automático que ele sempre mantém pela metade do nível do tanque E quando baixa o nível, a boia liga, vem água do poço E toda a água que é lavada, os automóveis, ela cai em um reservatório Que é bombeado para duas caixas de gordura, que tem 2 mil litros cada uma Decanta, depois essas caixas jogam para o sumidouro que é debaixo do lava jato também Volta para o solo, quer dizer, consequentemente essa água vai para o poço novamente Por dia, o lava jato consome em média 10 mil litros d'água, sempre reutilizada Um bom exemplo em tempos de seca A consciência de que foi feito é toda a água que usa, se trata e reaproveita Mas bem para a natureza Mas bem para a natureza Agora a ideia desta empresa deve ser copiada por outras É o que prevê a lei de número 10.529 Segundo a lei estadual de autoria do deputado Anís de Maia Todas as empresas prestadoras de serviços de lavagem de veículos Transportadoras e postos de combustíveis São obrigados a instalar equipamentos para captação, tratamento e reutilização de água As empresas que descumprirem a lei serão notificadas E terão um prazo de 3 meses para a instalação do sistema de reutilização da água Sob pena do pagamento de multa diária no valor de 20 ufis Em caso de reincidência, a multa será cobrada em dobro Agora vamos ao pensamento ecológico de hoje Que vem do escritor Essas de Queiroz Num dia bem inspirado, ele disse A arte é um resumo da natureza feito pela imaginação Essa de Queiroz A arte é um resumo da natureza feito pela imaginação Essa de Queiroz Realmente a natureza inspira o homem E preservar os recursos naturais pode ser um gesto para o bem da arte Nós terminamos aqui Obrigado e a gente se encontra em breve no nosso planeta Obrigado e a gente se encontra em breve no nosso planeta E aí 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 E aí